É possível zerar Resident Evil 4 sem a maleta? Eu testei, e na plataforma roxa está aparecendo aí na tela. E bem-vindos a mais um vídeo de experiências aqui no canal de Resident Evil 4. Na tela já está aparecendo algumas experiências que eu já fiz, então lembre-se de conferi-las. E hoje veremos se é possível zerar Resident Evil 4 sem usar a maleta, que é nada mais do que o inventário do Leon, caso você nunca ter percebido, ele é uma maleta. Será que é possível zerar o game sem usá-la? E lembrando, essa é a parte 3 de experiência, então se você não viu a parte 1 e 2, veja antes de ver essa daqui. Combinado? Mas se você já viu as partes anteriores, bora para a terceira parte sem a maleta. Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Chegando em 500 no inscrito, que é a próxima meta, eu farei o vídeo Master Reset, a origem que está na minha história até aqui no YouTube. Verifique também a loja de camisetas para o canal, primeiro link na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio. E a única regra das experiências está aparecendo aí na tela. Mas sem mais enrolas, bora continuar de onde paramos no episódio passado, que foi chegando na área do Verdugo. Matar o Verdugo, obviamente, gastaria muitas balas de pistola e na faca, muito trabalhoso. Então o meu objetivo aqui é simplesmente esperar o elevador vir fugindo dele. Então para isso temos que deixar o Verdugo lento, é para isso que eu uso cilindros e fico fugindo dele até ele se descongelar. E quando a porta se abrir aqui, vamos fugir e vamos usando cilindro por cilindro. E aproveitamos o tempo que ele está congelado para fugir dele, porque ele fica muito lento. Infelizmente, ele não bugou na porta aqui, velho. Ele quebrou a porta, mano. Então eu tive que usar o outro cilindro aqui também. Já vi que vamos ter que fugir dele na raça, mano. E esse daqui é o último cilindro que podemos usar, né, cara? Esperei ele chegar e usei o cilindro. E claro, vou para o mais longe possível dele. Mas galera, agora ele vai se descongelar e vai vir com sangue nos olhos atrás de você e não tem mais cilindros. Então agora você tem que fazer o seguinte, você tem que correr do Verdugo. Quando for o Quick Time Event, você usa o Quick Time Event. Mas quando não for Quick Time, apenas continue correndo. Cuidado para não pensar que ele vai dar Quick Time e apertar, que senão você vai levar dano. E basicamente assim você tem que fazer até que o elevador venha, né? E quando ele vir, é só você fugir e ir embora, correndo daqui. Adiós, Verdugo. Pronto. Vamos embora daqui sem precisar matar o Verdugo. Desnecessário. Aqui nas minas do castelo, não temos nenhuma estratégia específica. O objetivo é você conseguir passar daqui. Eu acabei levando um dano por causa desse otário que jogou machado. E uma estratégia boa é usar a escada, né, para matar os ganados. E cara, a única erva que dropou foi essa e eu não consigo pegar porque o cara dropou ali em cima. Ah, droga. Então eu tive que voltar para a área anterior, porque aqui tinha dropado uma erva no caixote. E aí tem uma outra erva ali, velho. Essa questão de você usar a erva só na hora, no chão, é interessante, é bem legal. É uma das coisas mais legais dessa experiência, na real. Pô, e a partir daqui vai vir mais alguns ganados e o Dr. Salvo Roador, cara. Temos que ter cuidado com ele. É. Mais cuidado que esse. Mas da próxima vez eu consegui derrubá-lo. Adiós, Dr. Salvador. E a partir daqui vamos agora para a luta contra os dois éos gigantes. Primeiramente, eu derrubo um deles na lava, porque não precisamos derrubar os dois, né. Um na lava, tranquilo. E agora o segundo é o gigante. Eu vou usar a estratégia de matar ele na faca, que é quando ele balançar a plataforma, ele fica bastante tempo nessa animação e dá para você dar várias facadas ali de uma só vez. E é fácil, só é muito, mas muito demorado porque esse gigante tem muito HP, você não tem noção. Então é inviável usar a bala de pistola nele, já que gastaríamos muitas balas. Cara, é sério, demora demais. Você tem que fazer isso muitas e muitas vezes. Mas dando um corte para quando ele finalmente se atordoou, essa foi a primeira vez que ele liberou a plaga. E vamos lá, dar facadas nela. Ah, foi um pouquinho lento. E eu super acelerei para vocês verem o tanto que demorou. E ele se atordoou a segunda vez. E nas segundas facadas, ele infelizmente ainda não morreu, mano. Meu Deus. Ah, mas de novo, muito mais tempo para atordoá-lo. De novo, ele se atordoou pela terceira vez. E aí... Mano, reparou que a música acabou, tipo, na primeira facada? O filho da mãe faltava apenas uma faca para morrer e eu tive que atordoá-lo uma terceira vez. Not Stonks. A batalha contra ele demorou nove minutos, velho. Paciência. E agora, vamos para a área dos carinhosos novistadores. Mano, se a gente corralar aqui e você não der o chute, já era. E novistadores, você sabe que são um inimigo bem imprevisível. Nosso objetivo aqui é, claramente, apertar os dois botões e conseguir vazar daqui. Porque os novistadores ficam muito na cola. Eu aproveito que eles morrem somente com um tiro no ar e vou atirando neles, né, no ar. Opa, Stonks. E aqui a gente já conseguiu ativar o primeiro botão. Mas agora chegou a hora de ir embora, velho. Ih, levei dano. Mano, o que salva aqui é o chute, velho. Ah, eu aproveito e já uso a erva que tem aqui no próprio cenário. Boa. Se não tivesse esse chute, os novistadores seriam muito mais difíceis. Eles salvam demais. E, mano, o tanto de erva que esses novistas estão dropando. E a partir daqui eu corro para dar um checkpoint. E beleza, agora temos que ativar o segundo botão. Porém, temos muitos novistadores atrás da gente, cara. Olha o tanto de novistadores que está atrás de mim. Aqui não é uma estratégia certa e metódica. Você tem que simplesmente ser bom no jogo. Coisa que eu não fui tão bem aqui. Ah, acontece. Eita, querendo me dar hit aqui. Olha aí, safado. E a partir daqui eu fui dar a volta, mano. Pra você ter ideia de quanto chute salva, velho. Três chutes de uma só vez? Meu Deus. Daqui eu estava de olho naquela erva que foi dropada. Eu já usei. Eu fui tentando matar um ou outro, cara. Mas tudo isso acabou sendo à toa. Porque era muito novistador. E o outro conseguiu me dar uma pesada na cara. E o outro me agarrou logo em seguida, me combando. Aí não teve jeito. Mas da próxima vez, eu... Não consegui. E da próxima... É, parece que foi combado. Mas agora, seriamente, eu fui derrubando todos os novistadores que estavam no ar. E tentando matar o máximo possível. E nessa hora de quatro novistadores, eu consigo derrubar três deles, cara. Quase foi o quarto. Mas ele acabou indo também, porque ele voou. Muito obrigado. E cara, olha o tanto de stonks que deu. Droparam várias balas de pistola, velho. Caramba, valeu. E é claro que agora eu ativei o bot... Não, não ativei o botão. A minha ideia era voltar pra dar checkpoint. Mas eu aproveitei e matei uns novistadores que estavam de bobeira ali. E dei o checkpoint caso acontecesse com uma merda. E a partir daqui sim, ativei o botão finalmente. E simplesmente, parece que matem todos os novistadores. Vambora então. Ótimo. E cara, chegando nesse marcador, vamos agora tunar a pistola que adivinha. Aqui é onde libera o exclusivo dela. Que aumenta muito as chances de crítico da mesma. Somente em headshots, ou seja, estourar a cabeça mais fácil. Eu fiquei surpreso, porque na real nem sabia que era aqui que liberava o exclusivo da Handicam. Mas ótimo, será bem-vindo. E aqui eu matei geral na escada, pra ver se trovavam alguma bala. Mas não droparam, então... Aqui eu comecei correndo. E para que o ganado da motosserra ouça, eu esfaquei um aqui embaixo. Ah, ele ouve, tá vendo? E subi nas escadas, ele por algum motivo é programado pra descer. Ok, né? E aqui, já pegamos a chave. Eu fico na escada esfaqueando todos os ganados que vão subindo. E quando for o motosserra, eu jogo a escada. Pois ele não é derrubado na facada, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou fazendo isso algumas vezes, até que eu decido descer também. E cara, eu dei aqui azar, porque o primeiro ganado que eu fui esfaquear, já nasceu plaga. E mano, mas só comente com uma facada. A plaga morreu. Cara, o que foi isso? Uma faca? Depois eu vou explicar, mas agora eu tô mais preocupado em escapar daqui. Eu continuei tentando enfrentar aqui os ganados, né? Mas não deu muito certo, porque no final eu acabei... Fazendo isso daí. Até a próxima vez, já comecei com esse daninho bobo. E matei geral da escada dessa vez, e depois fui embora com essa vida mesmo, no final das contas. Ah, e matei a motosserra, hein? Não só um, como os dois na faca, por algum desafio que alguém mandou na live. Então lembre-se, sempre vejo o canal secundário, mas tá falando aqui, caso você queira ver a live completa. E agora temos os alvos dos tetos, não podemos ser pegos pelas plagas-aranhas, senão vamos morrer. Eu atiro em um alvo de cada vez, e sempre me movimentando, para que assim as plagas não me alcancem. E tranquilo. E agora chegamos no carrinho das minas, cara, aqui. Eu já comecei morrendo várias e várias vezes. Instante karma. Mas vamos pelo começo. A primeira coisa que eu faço é me curar completamente com uma erva que temos aqui. E bora começar. Lembrando que eu já morri algumas vezes, então tô treinado, mano. E eu decidi ir nos carrinhos, não fazer o glitch, porque vai ser mais vantajoso no final. Eu vou conseguir mais drops de pistola, e vou ter mais bala de pistola. Então, tipo, é vantajoso pra essa série. Aqui mesmo já dropou, vocês podem ver. É que basicamente eu uso a pistola pra ir atrodoando, e chuto, e finalizo na faca, cara. E toda leva de ganados eu vou tentando matar geral, assim. Tendo facada nas pernas pra eles caírem no chão, né. Mais fácil. E também se aproveitando do cenário nessas horas, para facilitar um pouco. Te ama. Mas agora chegamos no pior momento, que é esse daqui. Eu já derrubo o outro salvador logo de cara. Pra ele já não encher o nosso saco. Boa. Derrubou, morreu. E aqui, galera, eu peitei geral. Todo mundo. Fui matando de pouco a pouco geral. E é isso, cara. Vê o compilado aí. E mais foram chegando e spawnando. E aqui começaram a nascer as plagas, velho. Vazar de perto delas. Mas a pistola com crítico é muito bom, cara. Tem hora que ela explode as plagas facinho. E a cabeça da galera também. E derrubou geral e ainda droparam várias balas, mano. Caramba. Stonks. Vambora daqui. E aí foi vindo mais levas que eu fui matando. Ah, chama. Madeirinha aí. E cara, derrubo o ponto a serra, velho. Nossa, ainda bem que consegui. Porque aí já é um alívio, velho. E aqui eu fico de lado, pergunto nada. Não consigo aceitar um machado na gente. E também para conseguir dar facada e quem vier pra cá. Opa, outra madeirinha aí, meu querido. E essa galera é a última leva, mano. Você tem que se preocupar em matar todo mundo que tá no seu carrinho. Porque agora começa a espiral. E daqui ninguém consegue mais invadir seu carrinho. Ele é dropar o bala. Ótimo. E pronto, cara. Acabou. A partir daqui é só acertar o time event. Passamos dos carrinhos. E com certeza com muito mais balas do que o que a gente gastou. E sem danos. Chegamos na área do robô Salazar. O objetivo é ativar duas alavancas somente e vazar daqui. Já vai matando o arqueiro ali, que é o filho da mãe dessa área. E no geral, não caiu muito em me preocupar com os ganados. Porém, temos que ter cuidado pra não levar danos. Então eu tento matá-los de forma rápida para sair rápido dessa área. E aqui trocou uma erva, ó. E para facilitar, vim aqui na nuca do robô para ativar a alavanca, né. E aí vem um bolo de ganados pra cá, velho. E temos que ter cuidado. Mas eu consegui os derrotar. Ah, e esse arqueiro é safadinho, ó. Escondido. Sai daí, meu querido. Mano, e essa eu arrisquei. Quase levei. E já ativei a primeira alavanca. E mano, me levei desses ganados aqui. Sai aqui, meu querido. Mas é que, resumindo, eu consegui passar tudo bem tranquilo até essa parte. Achei que o vermelhinho estava subindo, mas ele tá... Ah, não. Mas que filho da mãe, cara. Eu apenas ativei a segunda alavanca e fui embora daqui, velho. Chegando na torre da morte com essa vida. Ah, troca. Porque se eu errar, vai ser fatal. Mas beleza, lá vamos nós. Primeira coisa, matar esses dois. O quê? O cara morreu no hit kill com a faca? What the fuck? Mais ou menos aconteceu com aquela plaga, lembra? E aí eu entendi uma coisa. A Handigan está com upgrade exclusivo de críticos com headshots. Porém, parece que esse crítico também se aplica à faca, já que estamos com a Handigan equipada. Interessante, né? Mas bora continuar. Daqui eu fui e matei o segundo também. E temos que dar um tiro no cara lá de cima, pra que ele desça. Aí, acabando com ele também. E subindo escadas, claro. Vai vir mais ganados. E eu quero ervas, cara. Então, fui matando eles e olhando. Pra ver se eles não iam derrumpar alguma erva. A primeira leva, não dropou. Mas a segunda leva. Dropou uma erva, velho. Boa, só vou esperar matar mais um carinha ali, pra eu poder buscar a erva. E matou. Mas porém, galera, eu dei o azar que quando eu fui buscar, simplesmente a erva tinha desaparecido, mano. Não tinha dado tempo. Droga. Então, tive que me contentar com a única erva que tem nesse mapa, que é no final dessas escadarias. Bem aqui. Matei o cara da bomba e agora vem o elevador, galera. Agora é só matar o arque. É só matar o arque. Defendeu, velho. Filha da mãe. Mas aqui não é uma tarefa fácil, só com Handigan e faca, velho. Esse lugar me rendeu algumas mortes. Nosso objetivo aqui é jogar os ganados para fora, obviamente. Mas veja algumas mortes que tem. Temos o Cabeça de Lata, que é o mais irritante, porque não podemos dar headshot e chutar ele. Então, deve ter muito cuidado. Mas bom, agora bora pra gameplay oficial. Onde começamos, claro, pelos dois arqueiros. E os vermelinhos vão começar a descer. E o objetivo nosso é chutá-los para fora, velho. O mais rápido possível. Aqui eu vou, consigo chutar um pra fora e mato outro aqui em cima mesmo. E foi muito bom que eu fiz isso. Esse outro dá uma facada e consigo chutar pra fora. Boa. E olha que chute lindo esse. Ah, os dois foi de base. E é isso. Dando facada na cara e chutando pra fora. E aquele ganado dropou erva, velho. Ótimo. Ficamos com a vida cheia agora. Nossa, de três, nenhum saiu pra fora. Então eu foquei no Cabeça de Lata para matá-lo, velho. Sempre temos que derrotá-los o mais rápido possível, pois ele é o que não conseguimos atordoar na cabeça. Só dá para chutá-lo por causa dos outros amiguinhos, velho. E esse aqui, os dois saiu pra fora. Nossa. Cara, olha que boniteza de novo, mano. Olha. O cara levou crítico ainda os dois e foi pra fora também. Aqui eu tentei chutar também o Cabeça de Lata, mas ele estava atrás de mim e não conseguia. Mas pelo menos deu a iframe. Nessa, infelizmente, foi ninguém pra fora. E nessa, pegamos somente um. E eu quase levei dano. Me desesperei. Tinha que acabar com esse cara. Sai da minha frente, velho. E um filho da mãe me agarrou. Me dando dano. Mas o Cabeça de Lata dropou um spray. Caramba, já usa logo. Vida cheia. Ah! Ainda bem que veio pelas costas. Olha o crítico da facada aí, velho. Meu Deus. E olha só, esse é o último. E joguei pra fora. E pronto. Conseguimos passar dessa parte, desta forma, chutando o máximo pra fora possível. Usando a faca e as pistolas também, algumas vezes. Mas agora chegamos no Salazar. E, cara, aqui vai ter que ser, obviamente, somente na pistola, com o Salazar lá longe. Será que aqui as balas vão acabar, cara? Porque vão ter que usar bastante. Bom, mas antes de mais nada, aqui no cantinho, aqui temos as plagas aranhas, onde podemos farmar balas de pistola, caso elas acabem. Então eu vi aqui um pouco matar umas plagas aranhas pra ver se dropava alguma bala de pistola. E dropou. Dropou somente uma. 20 balas, cara. Já ajuda. E elas também dropam ervas, como vocês podem ver. Mas a partir daqui não dropou mais nenhuma bala, então vamos voltar para o Salazar. E a estratégia aqui é simples. Fica nesse cantinho, onde as plagas, os tentáculos não pegam a gente. E vamos esperar o Salazar abrir a carapaça pra atirar com a pistola nele. Desse jeito. E tentando errar o menos possível para, né? Claro, não desperdiçar bala de pistola. E, cara, tem que ser assim, nessa distância. Ou seja, assim é um pouco difícil não errar algumas vezes. E, cara, quanto tempo será que isso vai demorar? E quantas balas vamos usar? Então, bora acelerar. Vocês estão vendo aí na terra todas as vezes que o Salazar abriu a sua carapaça. E eu enchi de bala de pistola. E é somente repetir isso. Ter cuidado para não ser abocanhado pelo verdugo, né? Senão você vai perder todo o seu progresso. Até então que o Salazar morra, mano. E, cara, eu não fazia ideia o quanto ia demorar. Mas, porém, dessa vez que se atordoou, com apenas mais alguns tiros, ele morreu, velho. Mano, foi muito mais rápido do que o que eu pensei que poderia ser. Mas lembrando que estamos com a Hunt Gun no máximo, né? De Firepower. Então, por ela estar tunada, não demorou tanto. Foi mais ou menos 4 minutos repetindo aquela estratégia sem parar e sem errar. Eu não contei exatamente quantas balas a gente usou aqui. Mas usamos mais ou menos umas 150 balas de pistola. E não acabou. E foi assim que derrotamos o Salazar. E, cara, minha luta agora é para pegar essa bala de pistola aqui, que está no meio das outras balas. Eu quero pegar só a bala de pistola. Mas consegui achar um canto específico e consegui pegá-la. Hum, boa. E agora daqui vamos direto para a ilha. E, claro, imprevistos aqui acontecem. Outra vez esse é o Plague de tentar aquele crítico com a faca, mas sem sucesso. Mas, bora para o oficial. Aqui, primeiramente na escada, eu fiquei matando todos os ganados que vêm até mim. E derrotou até bala de pistola a uma hora. Eu desci para pegar. Por sorte, não levei dano. Depois do tempo, chamei o JJ. E, mano, é só esperar ele subir aqui. Que aí, quando ele subir, eu desço e vou correndo ativar o botão. Lembrando que eu já arrumei o refletor lá atrás. E agora é só ir para o segundo refletor e arrumá-lo também. Que aí, a porta se abrirá e dará checkpoint aqui. Você pode até dar um checkpoint para acalmar a galera. E aí, catar e ir embora. Sai a Plague. E aqui é quando eu vou para a próxima fase. É que temos somente ganados para derrotar. Vocês já estão ligados como eu derroto eles. Majoritariamente na faca para economizar balas. Infelizmente, não droparam nada. Então, eu apenas continuei. Cara, daqui, vamos simplesmente correr, velho. Então, e aí? Atiro aqui para já matar alguns e ver se algum dropa bala de pistola aí para nós. Mas não droparam não, velho. Então, simplesmente vou embora. Um ganado qualquer aqui. E, mano, olha só isso daqui. Não, velho. Eu usei a maleta. Droga, acabou a experiência. Continuamos avançando aqui. Adentrando os interiores da ilha. E agora chegamos na parte interessante. Onde tem esses dois dinamites do portão. Porém, esse cara do máscara de ferro, mano. Ele demora muito para morrer, cara. Desse jeito aí. E eu até perdi a paciência com ele, velho. Não morre, velho. Pronto, gastei um monte de bala. Tá bom, mas você já pode parar de tirar. Eu queria uma estratégia mais econômica, cara. Então, eu queria matar o amigo dele ali com a bomba acesa. Para que ele explora lá dentro com a bomba, entendeu? Mas... Eu não consegui bem na hora de jogar a bomba, velho. Que filha da mãe. Mas olha só que eu consegui aqui na sorte agora. Acertei a bomba e os dois evaporaram, velho. Caramba. E depois disso temos os três arqueiros. E não tem jeito, né? Temos que ficar fazendo rodízio de balas neles. Já que eles têm o cabeção de ferro. Aí eu fui atirando um em outro. Para que eles não consigam ter tempo para atirar em mim. E eles foram morrendo um a um. E pronto. Assim vamos embora daqui. E também chegamos na parte dos regenerators. Nos primeiros regenerators. E não precisamos matar eles. É só fugir. Como sempre fazemos aqui nas experiências. Seja tão ligado. Jogando lixo no lixo. E eu. A parte mais chata desses ganados. É essa parte aqui. Onde tem vários ganados. Com bastão de choque. Nossa, etc, velho. E aqui eu fiquei encurralado na escada. Não teve outro jeito. A não ser tão caro esse dano. E aí eu tive que continuar. E agora chegamos na área do Iron Maiden. Mas calma. Vamos voltar para usar uma ervinha. Que temos aqui em cima da mesa. Para já ajeitar a vida. E agora temos o Iron Maiden. Como iremos derrotá-lo? Primeira desativa. Foi na faca. Usando essa janela quebrada. Mas não deu muito certo. Nessa vez. Os espinhos estavam armados. Eu cheguei perto e levei. Mas agora. Eu vim aqui direto. E já enchi a vida com uma erva. Que temos logo aqui. E usando a pistola. Galera. Tento quebrar a perna dele. Para que ele caia no chão. E eu use a faca. Ele conseguiu me dar um dano. Mas. Eu consegui. Controlar a situação. E mano. Enchi o Iron Maiden de facadas. Até ele morrer. É. Demora um pouquinho mesmo. Porque ele é muito forte. Velho. Mas finalmente. Ele foi derrotado. Cara. E ele total leva aí. Umas 70 facadas. E assim derrotamos. O Iron Maiden. E daqui. Iremos avançar. E essa terceira parte. Vai ficando por aqui. Da experiência. Fique atento. Porque a próxima. Será a última. Se inscreva no canal. Para receber a próxima parte. Não se esqueça. Espero que você esteja curtindo. Essa experiência. Sem usar a maleta. Peço que você deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Para apoiar o canal. Chegando a 500 mil inscritos. Eu farei o vídeo. Mas não reset a origem. Contando a minha história. Então. Se inscreva agora. E claro. Verifica a loja de camisetas do canal. Você vai curtir bastante as estampas. Que tem lá. Primeiro link aí na descrição. Se ainda está também. Ajudando o canal. Valeu demais. Redes sociais aí na descrição. Siga no Instagram. Galera. Chegando 10 mil seguidores. Eu sortearei 3 camisetas. Para vocês. Não se esqueça. Siga lá. Caso queira virar live completa. Veja no canal secundário. Master falando aqui. Lique na descrição. E aqui no card. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu mesmo. Então. Beleza. Fala é nóis. Até mais.